Olá, bem-vindos ao canal Realeza, e hoje vamos conhecer a Nora favorita da Rainha Elizabeth, Sophie, condessa de Wessex. A esposa do príncipe Edward trabalhou em relações públicas antes da Realeza. É próxima de Kate Middleton e sugeriu que a rainha assistisse The Crown. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. A condessa era muito próxima de sua sogra e fazia ligações diárias. Sophie Ellen Reis Jones, condessa de Wessex, 57 anos, é Nora da falecida rainha Elizabeth. Sophie é frequentemente rotulada como a favorita da rainha pela imprensa. Mas o que mais há para saber sobre a condessa de Wessex? Ela e a falecida rainha compartilharam um relacionamento de mãe e filha. Após o falecimento da sua própria mãe em 2005, Sophie teria chamado a rainha de mamãe. Da mesma forma, após a morte do duque de Andeburg no ano passado, Sophie tornou-se uma rocha para a rainha, que achou a sua presença calmã. Durante a pandemia, elas faziam companhia uma à outra, por meio de telefonemas diários e gostavam de passear juntas pela propriedade de Winsom. Segundo a mídia britânica, elas compartilhavam muitos interesses, incluindo cavalos e equitação, além de assistir a filmes de guerras e documentários históricos. Sophie não é real de sangue. Nascida como Sophie Ellen Reis Jones, em agosto de 1965, a condessa vem de uma família normal. Sophie e Kate, princesa de Gales, são ambas de origem não aristocrática e dizem manter um relacionamento próximo. Ela e o príncipe Eduard jogaram tênis no primeiro encontro. Sophie conheceu o príncipe, cônjuge de Wessex e irmão mais novo do rei Charles III, em 1987. E em 1993, os dois se encontraram novamente, unindo-se o interesse por esporte. O casal teria jogado tênis no primeiro encontro. Eles se casaram em 1999, em Winsom, com apenas 500 convidados. Uma celebração íntima em termos de padrões de casamento real. Ela então se tornou Sophie, condessa de Wessex. Eles têm dois filhos, Lady Louise e Winsom, James Visconde e Seva, que eles tentam criar o mais normalmente possível. Entre os quatro filhos da rainha, o príncipe Eduard continua sendo o único que não se divorciou. Antes de se comprometer com os deveres reais, Sophie era uma profissional de relações públicas. Antes de se tornar condessa, Sophie era uma mulher de carreira de sucesso em relações públicas. E em 1996, ela trabalhou na Capital Rádio e acabou construindo sua própria agência. Ela foi elogiada por seu estilo, apesar de preferir se manter discreta. O estilo real de Sophie tem chamado a atenção e seu nome frequentemente aparece nas listas dos mais bem-vestidos das revistas. O que a surpreende. Eu sei do que gosto e o que não gosto, mas nunca tive um estilista. Disse ela em 2015, segundo a mídia britânica. Enquanto os tributos da rainha continuam, as escolhas de vestuário de Sophie durante o luto foram elogiadas por sua graça e elegância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL